Foi a 27ª edição do Sino do Rio Paraná que compreende parte do Mato Grosso do Sul e as regiões oeste e sudoeste do Paraná. É um dos 18 sínodos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, espalhados por todo o país. Um sínodo é análogo a uma diocese dos católicos. Estiveram reunidos em Pato Branco 135 delegados vindos de 30 paróquias, conselhos e departamentos. Nós nos reunimos para definir direção de trabalho, prestação de contas, avaliação da caminhada. Isso se faz uma vez por ano no mês de agosto. O tema central da Assembleia é a missão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A Igreja Luterana está caminhando para, no ano que vem, celebrar 200 anos de presença luterana no Brasil. Qual é a nossa missão? Deus nos trouxe até aqui, fez a gente vencer enormes desafios por aí afora. Quais são os desafios que nós temos diante de nós para os próximos anos, para a próxima caminhada que está diante da gente? Pastor Odair, que é vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, fala de uma missão que transforme, que melhore a vida de todos. A grande missão que nós temos enquanto evangélicos, enquanto cristãos e cristãs, é promover paz, justiça e melhorar, transformar realidades que são injustas, que não servem mais, que não trazem vida plena, vida digna e vida abundante, conforme Cristo nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 10, no décimo versículo. A sede do sino do Rio Paraná é em Toledo. Integram esta região 25.900 membros. A mensagem que eu deixo para todas as comunidades evangélicas luteranas e também para nossas igrejas co-irmãs, eu deixo a palavra de esperança e a palavra de Jesus que diz que nós ganharemos a nossa vida com perseverança. Na perseverança, ganhareis e mantereis a vossa vida. Então, que todos tenham perseverança de continuar com esperança, com fé e com amor. Obrigado.